Eu converso com o Gustavo Henrique Silva, que é gerente do Poupa Tempo de Rio Claro e vai nos dar mais informações. Gustavo, fala um pouco sobre esse serviço que é oferecido aqui por vocês. Perfeito. Esse serviço já foi realizado em anos anteriores aqui na nossa unidade e esse ano ele estará disponível até o dia 15 de setembro. E como que o pai, o responsável, pode realizar essa matrícula através do Poupa Tempo? Primeiramente, o cidadão deve agendar através do nosso site, que é o poupatempo.sp.gov.br ou através do nosso aplicativo, que é o Poupa Tempo Digital. Feito o agendamento, o cidadão comparece aqui em nossa unidade, munido do RG, Certidão e Histórico Escolar do Filho, para estar fazendo essa pré-matrícula. E como que o pai, o responsável, ele fica sabendo se deu certo essa matrícula? No final do atendimento, o cidadão vai receber um protocolo. Com esse protocolo, ele consegue fazer a consulta através do site da Secretaria de Educação Digital. E além disso, como que o pai, o responsável, ele consegue saber se tem vaga naquela escola que ele deseja? No momento do atendimento, o próprio sistema, ele vai mostrar as unidades próximas à residência do cidadão que tem essa vaga disponível para fazer a matrícula. Ok, obrigada pelas informações. Então, aos interessados, além do Poupa Tempo, você pode também procurar a secretaria da escola que você deseja fazer a matrícula do seu filho. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Tchau. Tchau. Tchau.